Aí eu combinei com ele assim, ele entra com o salgado e eu entro com a divulgação. Fica bom pra todo mundo, sabe? Salgados! Nunca posso provar? É coxinha? Você gostaria? Claro! Quer provar? Aqui tem colchão. É? É um colchão mole, tá? É ruim é colchão mole, irmão! Quer ver? Olha, se querrimos vem de uma patisserie lá da Zona Sul, alta gastronomia. Olha, que chique! Fica à vontade, tá? Duas, tá? Já pegou dois, é esfumada. Fomeada! Sua coxinha não tem sal e nem gordura? Olha, meu amor, eu só tenho uma coisa sem sal e sem gordura aqui, viu? O quê? É guardanapo, tá servida? Chata! Aqui tem gordura, hein? Ih, olha lá, foi embora! Esfonhada! É, cheia de mania! Esfonhada! Telefone! Me liga! Que te liga, Marra... Quem tá me ligando aqui? Quem? Se não é... Pablo Villar! Mentira! Ah, meu bem! Hallelujah! Oi, amiga! E o quê? O quê? Fala de mim! Fala de mim! Calma aí! Você quer o casaco? De volta? Pra quê, amiga? Ah, você vai usar num show? Caldeirando mignon? Meu Deus! Desculpa, viado, mas eu não sei onde coloquei esse casaco, nem lembro mais dele, não sei onde enfiei. Vou fazer assim, eu vou procurar lá na casa da mamãe, se eu achar eu te devolvo, tá? Beijo! Tá, piranha! Tchau, meu Deus! E aí? Maico, deu merda! O que foi? Deu merda! A caixa na que tava o casaco sumiu! O quê, meu Deus? Como assim? Não sei, cara! Vamos fazer uma faxina na dentro e parece que deu a caixa pro meu pai, meu pai vendeu, trocou em cachaça, cê ira! Ai, gente, tá dando tudo errado! Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não piso na jaca, eu tropeço na melancia! Tomar um banho de uma ruda aí, ó! É, bra... Ai, Fra... Ai, Fra... Ai, Fra... Bora, dona Graça, vambora! Tá leve, aumenta, tá pesado, aguenta! Vambora! Vai, vai! Isso, senta, sobe, levanta, senta! Isso, levanta, sobe! Vai, sobe! Isso! Vai! Ai, calma, Fra... Tô aguentando, porra! Aguenta, sim! Pelo amor de Deus, tô estrelado, não! Bora, mais duro no aeróbicozinho, vambora! Calma, 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 que eu já tô queimando carboidrato que eu deixei o macarrão no fogo! Não, calma! Mais um pouquinho de aeróbicozinho, vambora! Ah, tô cansada, Fra... Pelo amor de Deus! Nossa, chega! Não, intervalo, intervalo, ó! Parou, parou, parou! Tá bom, cansada! Mais um pouquinho, a senhora consegue! Tá bom, cansada! Vamos lá dar uma recachutada aí, pô! E... Bracinha! O que que é, macinha? Será que eu posso também ter uma chance aqui? Não, acabou! Nossa relação acabou, é só passar, eu já te falei, não quero mais nada de corpo contigo, tá? Não, mas eu não tô falando disso, não, eu tô falando da bicicleta... Mato, que é maluco? Isso eu posso ter uma chance de poder andar nela? A última vez que eu te fez exercício foi no médico, ele falou, sobe na maca! Sin exatamente... Ai, irei! Que quem é e a Maicon? Ai, mãoezinha... Ai, minha amiga, mãe... Oi, Fra... Oh, mãe, tá dando tudo errado pra mim hoje! Calma, calma, nossa, também tô dando tudo errado. Ainda não consegui dar pro Fra... Calma! Calma! Cara, mãe, não é sobre você, é sobre mim, eu tô falando de mim, mãe, de mim. Maico, calma, nossa vida tá assim, tá parecendo videogame a cada fase, sabe? É de mim, mãe! Calma, Maicon, pelo amor de Deus! Se você tomar um pé na bunda, cara, ele te joga pra frente, é bom. Amor, não é nada de pé na bunda, antes fosse, eu tô falando do meu leilão, tá dando tudo errado. Acredita que o Moacir perdeu o meu casaco? Mas eu nunca usei nada teu e demais, olha bem, ó, acha que a tua roupa ia caber em mim? Calma, Maicon, tá bem? A porra de feiti este casaco deve ser... Tá em algum lugar esquentando algum corpo desconhecido, certo mesmo? Ó, lembrei, lembrei! Lembrou? Lembrou. Não, acabei de esquecer. Você, eu não vou entrar! Ô, dona Graça! Pode entrar! Você é o colírio do meus olhos, que resolve meus problemas de vista, que eu só enxergo o problema, né? Cacinha... Aí, chegou o problema. Cacinha... Você tem que se acalmar, Gracinha. Se acalma, Gracinha. Como é que eu vou me acalmar, porra? Como é que eu vou me acalmar, porra? Como é que eu vou me acalmar de tudo nas minhas costas, porra? É tudo nessa casa nas minhas costas da futona, porra! Tô cansada, seu estrupito da porra! Ô, Gracinha, não precisa ficar assim. Pra que tanto desaforo pra mim? Moacir, eu quero sumir! Subir pra onde? Pra praia? Pra praia, porra! Aqui na praia a gente vê nos stories dos artistas, porra! Eu quero ir pra festa da J.K. Pra puxar na boca e fazer suruba. Porra, sinceramente! Deixa! Eu quero saber, cadê a Britney? Cadê a minha filha Britney Spee que não atende o celular? Eu tô preocupado. Lembrei, 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 lembrei. O Robson tá morando no Morro do Rato Molhado. E a torre da telefonia celular foi destruída, caíram tudo. Briga de flexão lá em cima. E ela tá no meio disso, meu Deus do céu! Ai, filha! Ei, mãe! E aí, a Britney conseguiu pegar o casaco? Não, a Britney tá correndo risco. Não, quem tá correndo risco sou eu, gente. Com o valor daquele casaco, eu vou ter que dar o meu fígado pra Pabllo. Ué, a Pabllo não é vegetariana, brother? Calma, aquela boca! Não, que não importa! Ih, olha aqui, tá me ligando de novo. Ai, meu Deus! A chata da Pabllo Vittar! Ah, não, mentira que é ela. Meu Deus do céu! Parece que não tem amiga! Agora só liga pra mim! Tá! Eu vou ligar. Oi, Pabllo! Oi! Sim, ahn! Fala com ela da Rvip, da Rvip. Meu Deus! O que que houve? Ah, meu Deus! Mas ela te machucou? Quem? Ai, gente, você tá bem? Ai, meu Deus! Ela esqueceu totalmente a história do casaco, já, já. O que que houve? A minha Rvip, a minha Rvip tá garantida? Que tipo de mãe é você? Interesseira. Aqui, 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 aqui! Vê se ela pode fazer um pix pra eu conseguir trocar o pneu da minha mãe. Que tipo de irmã é você? Pô, arruma pra mim aí, Graça. Ai, até dou, Flávio! Dá um tempo! Deixa ela fazer um story de parabéns, Dona Graça. A minha mãe quer um story de parabéns. É, tá. Como é que é? Ai, meu Deus, menina do céu! Eu não sei onde enfiar a minha cara. Eu te peço milhões de desculpas. Isso nunca mais vai acontecer, tá, Pabllo? De verdade, eu não vou mais citar seu nome aqui na comunidade, tá? Não, sério mesmo, pra mim você... Me custa falar, mas pra mim você morreu. Tá? Obrigada. Um beijo. Meu Deus, gente. E aí? Você matou a Pabllo? Eu não, mas o Pará quase que matou a bicho. Eu fui falar, desabafar, que eu tava preocupada com a história do casaco. Ele ficou puto, foi lá tirar a limpo com ela, deu um susto na Pabllo. Que isso? Que absurdo do Pará. Que isso, Brota? Se fosse pra dar susto, ele levava a Britney, né? Nem fala na Britney, gente. Ai, ai. Nem fala na Britney. Porque eu queria fazer uma promessa, eu prometo pelo nome da minha bicicleta, que se ela aparecer, eu juro que eu faço... Tu juro o quê, hein, querida? Não, juro nada. Você entrou no meio da promessa, eu não precisei prometer, não tô devendo nada. Ah, minha filha voltou, ela pareceu voltou, minha filha. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu rezei muito, eu rezei. Tu rezou o bebê, o pai tá com bafo, caraco. E aí? Vamos ao que interessa. Você conseguiu o casaco de volta? Eu consegui, mãe. Eu consegui. Consegui, eu consegui. Ela conseguiu, ela tá subindo. Só consegui parte dele, gente. Ele tá em pedaços. Em pedaços? Não sobrou nada do casaco, gente. Ah, não. Meu Deus, era a peça mais cara, sabe? Delícia, que eu ia colocar no leilão. Eu não sei, eu não tenho nenhum outro objeto agora pra comparar o valor que vale a pena pra botar... A bicicleta? Você vai pra porra, que eu não paguei nem a primeira parcela. Caramba, mãe. Tu tem que ajudar teus filhos, bro. É, mãe, eu arrisquei a minha vida caro desse casaco aqui. Tá, tá bom, tá bom. Eu vou dar a bicicleta pra vocês e vou investir no funcional. Eu tô fazendo funcional? Tô fazendo funcional. Se eu vejo um homem, eu olho... É funcional? Senta, senta, senta. Oh, yeah! Como abriamo, gente. Atividades físicas. Agacha, vai, sentou. Gostou do pai, levanta, foi. Satisfação, sentou. Gostou do pai, vai. Engloba o pórtulo. Vai, 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 vai. 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 Wow! That's what I'm talking about. Look at that amazing view. Come on. It's fantastic. Brasil. That's the favela. Alelu. Alelu. Bem-vindo. Eu sou Maicon. Você é gringo, né? Não, eu sou o guia da excursão. Ah, o guia é você? Que tipo de recepção é essa aqui de vocês? Isso aqui é o quê? Tranquilo. Um lixão? Não gostei só do seu tom com a gente, tá? Mas isso aqui é um lixão, mas é cenográfico. É... Avenida Brasil. Novela, porra. Sophie Opera. É... Avenida Brasil, tá? Isso aqui é do lixão. Inclusive, eu sou Lucinda. A mãe Lucinda. Agatha, o cão. E esse daqui é a Nina. Eu vou levar um papinho com a diretoria do Morro pra ver se eles resolvem alguma coisa. Meu Deus. You can stay here, enjoy that moment and take a picture of everything, ok? Thank you very much. That is amazing, amazing. Aproveitem essa maravilha de cenário. Tá, tá bom. Faz aqui, ó. Aqui, ó. Rafa, porra. Porra. Vai gastar teu tempo. Vai gastar teu tempo. Vai, guia. Vai, guia. Ó, melhor esse guia rezar, hein? Que a energia que eu mandei pra ele quem vai precisar de guia é ele. Ai, mãe, eu vou te falar também. Cara, de que eu não curti. Não curti. Não fui com a cara dele. Também ele não foi com a tua, porque também é difícil. Não, ele errou no tom, mas eu achei ele gato. Gatinho. Tem uma personalidade forte, né? Todo mundo acha gatinho? Mijou em pé a tua acha gatinho? É verdade, é verdade. Mãe, eu acho que eles levaram a sério essa coisa de cidade cenográfica. Estão fotografando tudo. Pode fotografar. Pode fotografar. É, mãe. Oi. Hello. Hi. Hallelu. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Eu sou uma morena querendo. Você balançar, menino. Quer ver? Entendeu? Peça esbanca da graça. Aqui é da graça, mas não é de graça. Oh. Excuse me. Vai pra você, pra porra. Eu não te xinguei, cacete. O que é isso? Ele pensa que eu não entendo tudo, porra. Aqui não, meu irmão! Aqui não, parceiroite! I'm sorry, I'm sorry. Aqui, ó, porra. Mãe! Ele pode estar querendo saber alguma coisa dos seus produtos. É isso. Zé? Nossa, ela se acendeu. É que eu tô tomando remédio pra dormir, então tá mexendo com o meu estado de humor. What? 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 Mãe, ele tá pedindo o teu zap. Eles são modernos, né? Querida, até o meu vale-transporte antigo tá aqui, né, mãe? Tá se desfazendo de tudo. Esse daqui é o chubacard, que é o que te dá direito pra conduzir na comunidade, entrar em todos os lugares e tudo mais, fecha do aloque e tudo mais. Você não tá com vergonha de enganar os pobrezinhos, não, mãe? Que pobrezinho? Que graçada. Tenho dólar. Essa ou é? Caramba, 10. Ai, povo, te pará, se isso aí é pobrezinho, eu sou o quê? Terra capada, morta de fome. Pobre, miserável. Terra capada, terra capada. Hello, let's go lá na casa. Let's go? Let's go, let's go, let's go. Olha aqui, quer entrar? Você falou, e é porque você entendeu só isso? Não, ficou um pouco confuso. Deixa eu descansar. Vamos, 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 vamos lá. Vem cá, vem entrando. Vem, 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 vem. Come on, come on, come on. Fica aqui, por favor, perto da pia. Aqui, ó, é engraçado que vocês não entendem português, mas vocês fazem tudo que eu mando. É, vamos aqui. Fica aqui atrás, por favor, você coroa. Tá, tudo bom? Coroinha bonitinho ele. Olha aqui, é, eu vou abrir aqui pra vocês. É um tipo de jogo que a gente faz aqui na community. The game. Você cata aqui uma vasilha, aí você tem a surpresa. O que que tem dentro? É o quê? É um sorvete? É o quê? Um feijão? É a comida de ontem ou a minha calcinha? Vamos ver? É a minha calcinha. Olha! Minha calcinha, que legal. Você me deu fora, não vem pagar de arrependida. Mas que tarde, né? Que coisa mais boa. O que que tá acontecendo aqui? Hã? Eu posso entender o que que tá acontecendo aqui, Gracinha? Nossa. Por quê? Tu tá com os gringos sozinha no quarto? É isso? Ainda chega aqui na minha cara, na minha lata? Por que que você tá gritando comigo, putal? Porque você tá exagerada comigo. Eu, hein? Que exagerada é você que não faz nada, com essa sua anteninha de guaxininha aí, que tá com a rádio AM, SM, funcionando, né? É FM. Não, é SM mesmo. Sempre mole. It's brunch. Como é que é, meu irmão? Ai, meu Deus. Tá me chamando de bruxa, parceiro? Eu tô de cascadura, porra. Só a casca mesmo, que o resto é tudo. Ah, porra, Moreira, tá vermelho, porra. Você tá me ofendendo de novo, é isso? Tô, claro, porra. Tá me maltratando, é isso? Porra. Eu não preciso sofrer esse tipo de maltrato. Tá, então vai pra porra. Eu vou me embora daqui. Tá, vai mesmo. Isso é um exagero. Você fica... Tá me olhando o quê, parceiro? Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Calma, meu irmão. Eu vou dar na cara dele, hein? Qual é, Moreira? É o que é que tu fica pedindo pra dormir de conchinha. Ah, tem que se ouvir, tem que ouvir, porra. Tá gritando, porra. Tem que dar uma educação pra esse teu marido. Porra, ficou todo vermelho igual o pimentão, porra. Puxa aí. Agora, agora. Ah, olha. Que que meu violão tá fazendo com esse fiadazunho, hein, dona Graça? Olha aqui, eu vendi. É o quê, mãe? Vendi. Ô, mãe, tu vendeu o violão do Vil se tu é maruca? Não, querida, esse violão, se você tá com um pertence num lugar que não te pertence, então esse pertence deixa de te pertencer. Mateus, versículo 7. Ô, Moreira, por que direito tu acha que tu pode pegar as coisas dos outros e vender assim, sem tato? O querido, a tato, ele teve maravilhoso. O americano tem um tato. Nossa! Nossa, a mão dele é até um pouco áspera, porque eu acho que ele vai pra academia. Agora, meu Deus do céu, olha que tato, né? Nem o tato gabo e mande, hein? Vou encerrar a visita ali, né? Ok. Hey, hey, gringos! The finish, the passeio. Come on pra rua, ok? Tá, vamos. Outside, the finish mesmo, tá? Eu tô a faça. Bora, bora lá. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sapadão. Sai de fora, violão. Ô, 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 sogrinha. Que que é? Eu vou ter que ter uma conversa com a senhora aqui. Vai lá agora desfazer essa venda que a senhora fez do meu violão, porque esse violão é meu sustento, tá? Eu sou o homem que vou colocar um sobrenome na sua filha. Eu já coloquei meu sobrenome na SP, você não me cobra, não. Ah, muito bonito. Mãe, pelo amor de Deus, eu queria entender essa tua fissura com esse violão. Bom, eu não consegui falar com a diretoria do... Querida, eu vendi o violão a 80 dólar. 80 dólar. Eu vou poder fazer minha depilação a laser na chubaca. Oi, Zonaira. Oi, Zonaira. Oi, Zonaira. Oi, Zonaira. Você já tá sabendo do concurso? A Marraia falou assim por alto. E por baixo, eu te digo que tu tem toda a chance de ganhar, viu? Ai, você acha? Olha que maravilha. Tu vai falar o quê, meu irmão? Opa. Tu vai falar por baixo? Não, eu não falei. O que que tu vai falar por baixo? Nada, Marraia. Vamos aqui conversar por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Fica por baixo aqui, ó. Calma, Marraia. Marraia. Tu vai perder todo o teu tempo. Não, fica aí, fica aí. Vem aqui por baixo aqui, brother. Calma, calma. Calma, calma. Calma o cachete, brother. Não, nada. Que isso? Minha mulher, meu irmão. Que isso, Marraia. Ó, eu também não vejo problema nenhum em participar do concurso. Sabe isso que eu não posso ganhar? Ah, tu não vê problema nenhum? Não. Que problema que tu não vê? Não vê problema que tu não tem? Não vê problema do quê? O quê? Que tu não vê problema que tu não vê? Calma, Marraia. Calma. A gente é brother. Que isso, brother? Acalma, acalma. Ele olha pra cachete, brother. Acalma esse coração. Estão um pouquinho aqui, ó. No nome de Jesus é doce. É, calma ela. Calma, pecotinha. Calma, pecotinha. Calma, pecotinha. Calma, pecotinha. Calma, pecotinha. Deixa eu tomar pecotinha. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu levar um negócio aqui. Eu acho que a minha mãe não vai gostar nada, nada de saber que o senhor não vai participar desse concurso, hein? Vai ver se não tem o... Eu vou ali dentro rapidinho e já vou. Não vou falar mais contigo, não. Seu merda, cara. Seu merda, cara. Seu merda, meu irmão vai participar de concurso. O que é que tu quer? Eu vou lá, minha casa inteira. Eu vou lá. Eu vou lá. Ô, mãe, é... Mãe? Mãe? Porra, porra, Brite. Já te falei pra tu não entrar assim de repente, cacete. Foi assim que eu te fiz. Entraram de repente em você. Não, deixa a salva. Shhh. Tá preparada? A Sonaira também vai participar do concurso Garota do Funicurá. A chupa é essa. O quê? Sonaira? Isso. O quê? Isso com farinha. Sacanagem, cara. Não, não. Isso é sacanagem. Mas, gente, qual é o problema? Qual o problema da Sonaira participar? Essa mulher não me intimida. Não tem problema nenhum. A Sonaira até preenche todos os atributos do concurso. É? Tem atributo? É atributo e eu que pago os meus tributos. Ô, mãe, é. Não empira também não. Acho que também não tem problema a Sonaira participar mesmo. Ela não é da família. Pelo menos no papel, ela não é. Que papel? Ah, não faz papel. O papel higiênico ela gasta, né? Aquele cuzão todo gasta no papel todo. Mãe, falando em papel higiênico, pra mim isso é gatilho. A senhora podia trocar o papel higiênico que tá no banheiro, né, mãe? Poxa, deixa o meu pandeirinho que chega sofre. É? Quer? Não, não quero ver, não. Tá bom? Então, cuida você. Usa banho de assento na tua cuica. É isso? Nossa, fui dar uma dica. Mãe, o que é isso? Deixa a menina participar do concurso, pô. Não fica assim, não. Ô, olha pra mim. Para com isso. Tem que deixar ela participar assim. Olha aqui, tu não vai falar molinho comigo não, tá? Defendendo aquela caminhão. Porque ela tá querendo botar caminhãozinho dela na minha vaga, mas ela não vai botar, não. Ela não vai botar. Eu vou arrancar metade de uma bunda pra ela ficar capenga de bunda. Meu Deus. Tá, mãe. Eu vou fazer uma magia pra ela. Eu sou entidade que defenda a grafina. Eu vou desculpa. 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 Sobe. Ela vai subir. Eita. Quem tava aqui? Quem tava aqui? Acho que era o Patorino. Gente, eu posso fazer um adendo? O que é adendo, amor? É tipo um sanduíche? Não, um comprimento. Um comprimento. Ah, negócio de academia. Eu sei o que que é. Sonara já aplicou anemia de canoado e canadolona. É? É, ela é cavalona. Africando o teu cérebro, porra. Vai malhar, porra. Gente, tô falando sério agora. Se a Sonara participar desse concurso, ela vai ganhar. E eu trago fatos. E eu trago artefatos. Então, nesse caso, pode guardar os artefatos, porque ela também não vai participar, não. Quê? Hã? Parece que, coincidentemente, ela também teve uma alergia na epidermiderme, na cutie. Hã? Vou falar uma coisa pra você. Viu, ô Pravro? Esse espodruto seu, véi, é uma bosta. Por que você não passa isso na sua fuça de latrina? Que isso, meu irmão? Que isso, meu irmão? Olha como é que tá todo... Cagou em todo mundo. Olha aqui. Tu vai parar de vender esses espodrutos, tá entendendo? Eu vou parar, pô. Só tava tentando... Ah, eu, hein? Só tava tentando ser um trabalhadão, um cara honesto, pô. Ah, para! Não pira não, Pabllo. Tem coisa que não combina contigo. E agora a candidata... Suzy Leica! Suzy Leica... Ai, mãe, não pira não, não pira não. No pira não, eu acredito que agora também não temos mais o que fazer. Ai, meu Deus. E agora a candidata... Franceline! Ih, eu quero ir lá, eu quero ir lá fora. Oi, quem vai falar fazer o quê? Tu nem vai mais participar. Porra, mas com o renome desse, parece que é um concurso de fat shop, que isso deve ser um escão, né? Que porra... Eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Vai, vai. Vai, Felipe, vai. O concurso tu vai estar desfilando com essas coxudas aí, pochetuda, capuzuda... Como é que é? Como é que é? Como é que é, a raia? Mas cala que tu colocou no braço! Porra! Fala com isso, brother! Tô todo implolado e você cair! Que isso? Você é linda, pepecuda, com essas coxas de jacarandá! Que isso? Ah, Tom! Olha pra cá também. Essa mulher feia dessas... Eu não sei. Uma mulher com uns cuzinhos de grilo... Querida, eu sou natural, isso aqui tudo é carne, amor. Eu sou bonita pra caramba, cara. Olha só, infelizmente tivemos duas de existência. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Calma aí. Opa! O que é isso? O que é isso? É um recado. O que é óbvio? O que foi, Vantua? Ah, mas tivemos inscrição de última hora. Quem? Eu quero chamar a próxima candidata. Quem será? Michael Marrone Jackson! Ela não roda! Ela gestila! Ela é top! Maravilha! Ela é top! Maravilha! Ela é engraçada no look! Tirar quatro no espelho! No Facebook! Uhul! 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 Irmã, tá? Gratidão. Gostosa! Princesa linda! Olha só, já já teremos o resultado. Arrasou, viagem! Arrasou, arrasou! Uhul! 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 A mamãe tá muito orgulhosa de você. Você tá representando a família Meneghel. Eu sempre pedi pra você tomar um pouquinho de vitamina A, que teu cabelo tá muito ralo. Tá ralo! Olha só, olha só. Gente, já tô com o resultado aqui. Ih! E a Garota Funicula 2022 é... Maito Marrone Jackson! Maito! Tá acabando! A nova loura do Chan é bicha de estereta! É bicha de estereta! É bicha de estereta! É bicha de estereta! É bicha! A nova loura do Chan é bicha... Eu ia botar uma música, mas eu desisti. Não, eu ia botar uma música só pra receber a dona Lúcia. Seja muito bem-vinda. Muito bem. Eu tô com um contrato aqui. Tá. Veja se tudo tá certinho pra você depois assinar. Deixa eu colocar aqui. Assinou. Mãe! É o Maigo Neireu! Qual foi o problema? Deixa duas coisas de graça pra todo mundo. Qual é o problema de um contrato? Tá tudo, eu acho. E o Pix? Deixa eu ver aqui o telefone. Pega o telefone aí. O meu celular não tá aqui. Como? Não, não tá aqui. Ué, desculpa. Roubaram. Desculpa. Que aí eu vou ter que ser endericada com a senhora. Que roubaram foi a sua visão. O celular tá na sua mão. Exatamente. Não, eu tô me referindo ao outro celular. Ao que tem o aplicativo do banco. Meu Deus. Eu vou telefonar pra operadora pra acionar o seguro. Claro, claro. Fique à vontade. Aqui no hall. Seguro geralmente cobre. Gente, pelo amor de Deus. Que louco. Varam logo sim. Gente, que louco. Tem dois telefones. O que foi? Pessoal. Me dá cobertura pra eu ir embora. Foi eu que roubei o celular da velha. Porra! Porra, eu sou bandido. Foi roubar o celular que tinha um aplicativo que ela faz a transação bancária dela. Ixão, mas não é só transação bancária que ela faz aqui não. Tu não sabe nem roubar, porra. Tu rouba o dinheiro do teu irmão, porra. Eu não sabia. Ai, eu não sabia. Um momento. Vai, corre, corre. Corre. Acabou, acabou. Tudo certo, tudo... Tá, tá tudo certo. Tudo certo. Ai, que bom. Agora é só esperar eles mandarem as fotos. Ué, fotos? Que fotos? Do possível ladrão. Hã? Não, porque esse telefone aqui, ele tem um sistema de segurança que mostra quem tá querendo desbloquear o telefone, tirando várias fotos de quem está utilizando. Aí. Eita, porra. Eita. O que é isso? O que foi isso? Foi ela. Eu estou... Eu não comentei consigo na luzinha. Eu tô com um problema fortíssimo de gás. Mas isso foi um gemido. Não, mas porque eu não falei pra você. Eu tô com hemorrônia. Ei. Opa. Dói na hora que você arregar. Isso parece uma firula. Ei, menos é mais, hein? Pronto. Chegaram as fotos aqui. Chegaram as fotos? Ué. Esse foi o rapaz que me recebeu no funicular. Agora, há pouco. Eita. Eita. De novo. Boa. Comi feijão fradinho. Não pode. Fradinho. Fradinho? Olha só, você conhece essa pessoa? Não. Deixa eu ver. Posso ver? Nunca vi mais gordo. Não, não conheço. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, a menor ideia, gente, de quem seja. Agora, quem aqui, falando de mulher pra mulher, eu fico pensando que a mãe vê isso e não dá uma lição, uma corrigenda num filho desse. Eu acho falta de noção. Entendeu? Mas peraí, não é ele que está aqui nessa foto? Tá. Nessa foto. Essa foto aqui não é ele? Deixa eu ver. Eu estou sem óculos, eu tenho miopia. Deixa eu ver, mãe. Não, não. Ô, manhã, tu tá baruca? Com o quê? Claro que é o Pablo, é meu irmão, foi tu que bateu essa foto, dia das mães! Meu Deus do céu! Porra, cala tua boca, cão! É que eu tenho... Desculpa, agora é que eu estou com 14 filhos, né? Às vezes eu confundo quem é quem, desculpa. Não, estou na luz de milhões de desculpas. Esse não é o Pablo, deve estar acontecendo algum engano. O Pablo que a gente conhece, ele é correto, ele é zen, ele é calmo, ele é honesto, ele é do bem, ele é tão querido, ele é praticamente um Buda. Ah, que Budinha marrindo! Eita! Ah, então você estava aí, né, seu marginal? Que isso, brother? Que isso? Eu sou um cara da paz. Que isso? Cala a boca. Não fala mais nada. Eu vou telefonar agora mesmo pra minha operadora e ela vai me dizer a localização do meu celular. Ai, deu ruim! Oi? Ai, deu ruim! 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 Ai, deu ruim, hein? Vem cá! Tu tá pensando que vai aonde? Tu me largou aqui o dia inteiro. Então agora pode voltar para o teu serviço. Geralda, tu tá achando que manda em mim, Geralda? Pelo amor de Deus, meu, eu tenho liberdade. Eu aproveito da minha liberdade. Tá dizendo que o celular tá bem pertinho. O celular tá perto? Tá muito pertinho. Meu Deus do céu. Tá pertíssimo. Olha só. Olha só, eu sabia disso. Eu vou chamar a polícia. Da cadeia você não escapa. Ah, senhora, que perda, querida, que ele não escapa. Já é a quinta vez que ele fugiu de lá. É mesmo? Ele já tem passagem pela polícia? Passagem, querida, ele tá com milha, com murada de tanto que ele vai e volta. E você fala assim, com essa cara mais tranquila do mundo? Querida, uma coisa que essa menina não tem uma cara tranquila, olha isso. Eu vou pegar a minha bolsa. Não, peraí, peraí, peraí. Dona Lurdinha, que isso, não toma um café ou uma água antes disso? Eu te dou uma massagem, um banho, assim... Quer fazer um pips ou um pix de repente, hein, antes? Sabe o que eu quero fazer? Um boletim de ocorrência agora mesmo. Então, pá. Vou buscar a minha bolsa. Vou te segurar na bolsa. Ela vai pegar a bolsa dela pra trás. Não vai pegar a bolsa dela pra trás. Não vai pegar a bolsa dela pra trás. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus. Coloca a mão na consciência. Na consciência. Coloca a mão na consciência. Ai, já caiu. É o meu futuro, sabe? A única coisa que eu vou fazer agora é botar o nome de vocês na ficha criminal da polícia. E esqueçam o patrocínio. A minha marca é super conservadora, preza a moral e os bons costumes. Eu nunca me envolvi em nada assim na minha vida. Cínica! Eu vi a sua galeria de fotos do seu celular. Tá bom, ô Lurdinha Underline na gatinha 5x7boladoz? Mentira! 5x7boladoz? Tá rindo, ela gostou. Tá achando que eu não vi aquele negócio de perna, doze perna e tu não sabe o que é furo de umbigo, o que é furo de umbigo, o que é furo de... Ah, uma suruba, galera! A putona gosta de suruba. Também é. Ah, tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer a denúncia e vocês vão esquecer as fotos. Ó, esquecer, esquecer, eu não sei se eu consigo não, viu Lurdinha? Ah, mas eu vou fazer o meu esforço. Ih, essa porra! Quero ver isso! Eu tenho que ir, eu tenho uma reunião importante com o meu financeiro. Eita, agora vai botar na caixa registradora. Ô, Lurdinha! Então, como eu dizia, eu vim pra conhecer a casa e fazer uma análise. Não, pode me analisar inteira, tá? A gente pode começar no sofá, depois a gente vai pra dentro do quarto, termina no banheiro puxando a descarga. Bom, a ordem que a senhora preferir, agora só tem uma questão. Por conta do tempo, a gente vai precisar começar a reforma essa madrugada. Eu acho ótimo, é um tempo super pertinente. Tem problema? Problema nenhum, a gente pode começar agora, se quiser. Como assim, não tem problema? O quê? O meu chá de panela é amanhã, mãe, o meu chá de casa nova. E eu vou dar um chá de casa nova nesse homem, por favor? Ah, não, eu não tô acreditando que você vai fazer isso comigo, mãe. Poxa vida! Olha aqui, moço, você não chega perto das minhas coisinhas, por favor. Não entrem no chubacas coifé, tá bom? Se tu não vai ceder o espaço, devolva o dinheiro que eu te paguei, vai. Ok, eu vou devolver. Isso, devolva. Eu vou devolver. Foi 50, não foi? Foi 50, 20, 10, 20. Ó, tu abre teu olho, viu, graça? Tu abre teu olho com esse malandro aí, tá? E eu não vou deixar barato isso, não, tá? Vambora, amor. Por quê, querido? Vambora, amor. Aqui, tu não tá vendo que tá dando mole pro outro, não? Para, quem tá dando mais? Tá vendo, não? Seu otário. Para de ser semente de escórdia. Ah, tá. Vai comer, é fiel. Ah, é fiel, é muito porno, né? Ah, é forno sabido, esse puto velho. Olha, gente, peraí, peraí, peraí. Eu não quero causar transtorno. Eu tô passando por cima de algum evento, é isso? Não, você não tá passando por cima de nada, não é verdade? Mas se você quiser passar por cima, tem dois morrão aqui pra... Oi? Oi, tudo bom? É... É esse aqui o imóvel, esse aqui? Na verdade, imóvel mesmo são meus dois maridos, que... Às vezes eu fico brincando quando eles estão deitados com um bingolinho deles, você põe pra um lado, não mexe. Fica durinho assim, ó. É bom, barato. Vamos aqui. Aqui que é a minha casa, o Eduardo Cilar. Primeiras damas. Por favor. Eu sei que você tá querendo que eu vá na frente pra tu olhar pro meu gruto, né? É a parte mais bonita do meu corpo. Por favor, pode entrar, Fá. Olha, aqui é a minha casa, tá bom? Aqui, pra lá, o Chewbacca Schrefer, que tem várias coisas de cabeleireiros. Aqui a gente chama decoração de Halloween. Ali a gente tá com a sapataria. Para, mãe. Oi, tudo bom? Foi bom se eu achei que eu queria tirar uma dúvida. O seu trabalho faz serviço, assim, por encomenda? Claro, com certeza. Lá a gente é. Pau pra toda obra. Como é que é, meu irmão? Tá amarrando essa litada. É o que foi que tu falou pra minha irmã, brother? Tá amarrando a minha casa, brother? Ai, Deus, sai, marra. É boba, 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 boba. Porra, linguajar. Ela não aproveita o que a minha vida dá de melhor. Olha aqui, aqui tá... Aqui, Fá. Pra você, o Fá. Fá? Facilitador da descarga, porque a gente tá sem. Então jogou aqui, ó. Já manda o coisinho embora. Aliás, até tem que rever a descarga, viu? Depois tem como ver a descarga. Certo, perfeito. Bom, então aqui a gente podia fazer uma cozinha americana. Ah, mas ele pirou. Cozinha americana, querido, que eu acho que tá difícil a gente comprar um produto basireiro no mercado que tá caro. Tu imagina os produtos americanos que tá cobrado em dólar. Ah, mãe, tô certa. Eu não vou nem te responder, né? Que foi uma resposta tão idiota. Na verdade, eu quero o meu quarto americano porque eu quero aquele quarto com um espelho, assim, redondo no teto. Ei, isso daí não é quarto americano, não. Isso daí é quarto de motel mesmo que tu quer. Sim, mas eu quero... é motel de filme americano, né? Bom, então a gente podia fazer uma cozinha planejada. Nossa, eu nunca tive nada planejado, nem meus filhos, sabia? É ruim, ruim, ela falou que eu fui planejada? Que foi planejada, na raiva? Bom, eu quase me esqueci. Eu acho que você tem que procurar um lugar pra dormir essa noite enquanto a gente começa a reforma. Pode dormir lá contigo, Brana? Pode, pode. Tu quer dormir lá? Não sei. Eu comprei um sofá-cama fofinho, gostou assim. Se quiser dormir comigo... Eu tenho receio, porque eu... Não, eu vou muito de madrugada, eu vou muito no banheiro urinar, né? Vem cá, querida mãe, ensaiada, pra ver se vai dar certo, filha. Ensaiar o quê? É, porque quando eu acordo de madrugada, eu tô dormindo, tá? Ah, eu também, então... Aham, eu vou dormir aqui na caminha, acordar... Ai, que vontade de urinar, vou dar uma acordada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ô, mãe, tu sempre me chama de cão, né? Agora eu vou ser teu cão-guia. Ei, mãe, cuidado. Tem um negraucinho aí. Meu Deus, mãe! Ai, tô nervosa. Fala, Brite. Ai, Brite, tô nervosa. Ai, vou tirar um, vou tirar dois, vou tirar... Meu Deus! Ai, eu vou desmaiar. Acho melhor, não. Ah, não, tá sem sofá, não vou desmaiar. Meu Deus, porque ele levou tudo, Brite, levou tudo. Ele levou micro-óne, levou uma TV, SD, praca, pelo amor de Deus, Brite. Fica calma, peça pelo lado bom. Eles levaram tudo, mas não levaram rodinho de pia. Menino, isso é muito difícil de encontrar no mercado. É verdade. Quem é? Halelu, destruidoras de sonhos. Só tá passando aqui porque vim pegar umas coisinhas. Meu Deus, mãe, o que aconteceu aqui em casa? Homem da reforma, levou. O quê? O que tá acontecendo aqui, brother? Meu Deus, Maria, não sei, toma pilha. Dizem que a casa da gente é o que a gente tem por dentro. Tá com o vazio aí por dentro, Coroa? A minha chubaca tá oca. Meu Deus do céu, mãezinha. Oh, meu Deus. Calma, respira, mãe, calma. Vamos lá fora, a gente toma um vento. Deve doer, deve doer. Não adianta. Por que você tá chorando, amor? Porque eu lembrei que levaram meu ventilador. O de teto de seis hélice. Seis hélice? Seis hélice. Nunca reparei. Vamos lá tomar um vento lá fora, mãe. Não adianta não avisar que era perigoso. Vamos sair desse cenário trágico, meu Deus. Meu Deus do céu. Respira, respira. O que foi que aconteceu? Que cara é essa, graça? Olha, Geralda, o homem da reforma revou tudo. Todos os morreram de casa, não deixou. Olha o que tudo vê. Tu não viu os suspeitos aí, não, brother? Tu não viu nada de estranho? Tu tá me chamando de fofoqueira, Marraia? Meu Deus. Mãe, olha que isso. Aquele engenheiro da reforma... Qual é o nome dele? É Fabrício. Fabrício tá vendendo seus móveis. Ó, tudo na internet. Meu Deus. Olha lá. Ele conseguiu disfarçar coisa do pé que tá sem calço do sofá. Gente. Que absurdo, brother. Que absurdo, né? Mãe, eu acho que seu telefone tá vibrando. Vê se não tá. Já? Tá, tá. Tá mesmo. Agora, só um chutinho que eu vou ter que atender. Alô? Alô, quem é? Alô? Alô? Ah, não. Ok. Ah, vocês viram? Ah, muito obrig... Nossa, eu não sei nem como agradecer. Diga obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau, graças a Deus. Qual é a parada? Quem foi? Os mototaxis viram o Fabrício saindo com os móveis, ele saiu sozinho com o sofá, com tudo nas costas. Como é que ele fez essa palavra? Carregando, parece mentira. Aí ele saiu, chamou do táxi, viram e falaram com o Pará. Gente, mas como é que eles sabiam que o imóvel era tudo teu? O Bruninho e eu, naquele sofá, a gente já... O Bruninho conhece. Aí teve o Alex, que a gente acabou coisando e a gente foi esquentar no micro-ondas, que a gente tava cheio de fome e depois... Ele conhece também o micro-ondas. E o Evaldo, que foi quem a gente teve que trocar o lençol, que no dia eu até era muito... Tá bom, a gente já entendeu.